Então, nós vamos fazer esse propósito, esse ano vai ser cheio de propósito, né? Que é pra ninguém ficar, ai, a minha vida é isso e aquilo, gente, eu já passei anos assim e eu tô colhendo até hoje, né? Não é porque a gente foi entregido um monte que vai mudar, não, a gente tem que continuar batalhando, 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 porque nós vamos ter vitória. Hoje nós vamos falar sobre Jesus lá no Getsemane, ou Getsemane, segundo alguns, né? Lá em Marcos 14, 35. Vamos falar o que teria acontecido se Jesus tivesse desistido. O que teria acontecido conosco se Jesus tivesse desistido? E hoje nós temos que refletir sobre isso. Nós não podemos desistir do plano de Deus pra nossa vida. Não podemos desistir das nossas lutas. Não podemos desistir diante das dificuldades. Porque elas existem, estão aí, pra elas serem vencidas como nós acabamos de cantar. Ao final, será muito melhor. A Bíblia diz que não importa como as coisas começam, nem como elas vão pelo meio. Importa como elas terminam. Né? E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. E orou para que, se fosse possível, minha filha, eu vou tentar. Ver se eu arrumo isso aqui, porque eu fico com pena de você só. Se fosse possível, passar-se dele aquela hora. Irmãos, esse texto bíblico registra um dos momentos mais dramáticos e decisivos do ministério terreno de Jesus. Ele está lá suando sangue, ele está lá naquela noite, no Getsemane, o diabo que sempre andou no rastro de Jesus, na cola. Ele reuniu todos os demônios que estão a seu serviço e, juntamente com eles, investiu furiosamente contra Jesus, com a intenção de fazer com que ele parasse, com que ele recuasse, com que ele desistisse da cruz. A gente lê lá que ele suou sangue, que ele ficou em agonia, não é? E que ele chegou a dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Inclusive ele disse, mas seja feita a tua vontade. Eu costumo dizer, gente, desde adolescente, que a gente costuma dizer, quando a vitória da gente está próxima, o diabo avisa. Porque é uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra, aquilo que você achou. Ah, eu já venci essa etapa, agora eu estou em outra. Você, às vezes, você acontece. E se Jesus tivesse cedido aquela pressão diabólica, teria sido a maior tragédia do mundo espiritual, porque o plano de Deus para a nossa salvação teria fracassado. E nós estaríamos todos perdidos, sem nenhuma chance de salvação. Mas para a nossa alegria e gozo das nossas almas, eu leio na Bíblia e vejo que Jesus não parou. Ele não desistiu, ele não recuou diante da cruz. Muito pelo contrário, ele deu um passo mais à frente, como nós lemos. Jesus foi um pouco mais adiante. Ele foi um pouco mais adiante e nesse passo à frente, ele chegou até a cruz, aonde esmagou a cabeça de Satanás, cravou a cédula, a dívida que era contra nós e pagou a nossa dívida. E lá na cruz ele ganhou a minha e a tua vitória. Lá na cruz ele eniquilou os principados e potestades. Ele os expôs publicamente e triunfou sobre eles para a nossa alegria e felicidade. Se Jesus, como homem, mas sendo Senhor e Mestre naquela terrível noite, quando ele sentiu solidão, quando ele sentiu pavor, quando ele verteu sangue ao orar, ao agonizar diante do Pai, mesmo assim, ele foi um pouco mais adiante. Eu e você, como seus discípulos, não podemos de forma alguma desistir e recuar. E eu vou provar para vocês hoje aqui na Bíblia, que sempre Deus manda o povo ir à frente. Não importa se tem um mar, não importa o tamanho da dificuldade, Deus nunca manda você recuar. A Bíblia diz que Jesus nos deixou as suas pisaduras, as suas pisadas para que andássemos por elas. Jesus nos deixou o seu exemplo. E, portanto, quer nas lutas, quer nas provas, aconteça o que acontecer, na saúde, na doença, na bonança, na tempestade, empregado ou desempregado, sendo honrado ou sendo desprezado, com dinheiro ou sem dinheiro, nós também temos que dar um passo à frente. Temos que ir um pouco mais adiante. E isso tanto serve para a nossa vida aqui, material, como para a nossa vida espiritual. Por que Deus não tem prazer na pessoa que, por qualquer motivo, por qualquer careta, por qualquer artimanha do diabo, ela para na sua caminhada cristã. Ela recua, desiste, larga a sua cruz e diz, eu não quero mais ser crente. Não. Deus tem prazer naquele que avança, naquele que cresce. Lá em Hebreus, o escritor escreveu para a nossa advertência, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É por isso, irmãos, que a gente não pode recuar. Porque se você está andando aqui, você está subindo espiritualmente. Se você cair, você não vai voltar pra cá. Você tem que começar tudo de novo. E é sempre muito mais difícil o recomeço. Às vezes você cai lá perto da bênção. Muito perto. E a Maria de Lima, a minha pastora, quando eu a conheci, ela olhou pra mim e começou a profetizar. E ela disse, minha filha, Deus está me mostrando que você, na sua juventude, estava perto de receber algo do Senhor. E aí você caiu. Mas você agora já vai longe na sua caminhada. Quando você cai, você tem que começar de novo. Até Deus te encher de novo, é muito mais difícil. A primeira vez, é como se você caísse de acordo com a maré. A maré vai te levando. Se você cair e se afastar, quando você volta, é como se você nadasse contra a maré. É tudo muito mais difícil. Então é por isso que Deus está dizendo pra gente hoje, vá um pouco mais adiante. uma certa ocasião de seu ministério aqui na Terra, Jesus, o Senhor Jesus, chamou algumas pessoas pra segui-lo. E cada uma delas apresentou uma desculpa. Jesus disse, aquele que lança a mão no arado e olha pra trás, não está apto para o reino de Deus. Quando eu lavo a Bíblia, eu posso observar que Deus, em tempo algum, em circunstância alguma, Ele disse a um servo seu, ao seu povo, o que era, que eles deveriam parar. Em tempo algum. Que eles deveriam recuar. Que eles deveriam desistir. Que não tinham nenhum sentido prosseguir. Em momento algum, Ele disse isso. Deus sempre ordenou ao seu povo que avançasse. Está escrito lá em Miquéias, o seguinte, no capítulo 2, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. por causa da corrupção que destrói, tenho essa mais. Sim, que destrói grandemente. Quando pensamos nisso, que a ordem de Deus é pra irmos um pouco mais adiante, Deus nos leva ao capítulo 14 de Êxodo, onde nós vamos encontrar o povo de Israel acampado em Piaiote, em frente ao Mar Vermelho. Aquele povo havia saído do Egito não fazia muito tempo. E agora o Egito significa mundo. O que essa passagem significa é que eles espiritualmente eram novos convertidos. Agora ali estava aquele povo parado, descansando, de repente eles olharam pra trás e viram a poeira dos carros e cavaleiros do exército de Faraó. Quando aquele povo viu aquilo, você imagina um mar de carros e cavaleiros atrás de pessoas a pé. Quando aquele povo viu aquilo e se assustou, o povo temeu, o povo tremeu e foram a Moisés que eram líderes e disseram não havia sepulcros no Egito pra nos tirarem de lá para que morramos desse deserto. Olha a falta de fé. Mas a gente tem que levar em consideração que eles eram novos convertidos, ou seja, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles estavam certos de que iam ser pegos pelo exército de Faraó e iam ser mortos ou que iriam voltar novamente pra terra de servidão. Mas Moisés que confiava no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas, no Senhor dos Exércitos, naquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá, estava calmo, sereno, tranquilo. Moisés olhou pra eles e disse está quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo nunca mais vocês irão ver porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Se às vezes você não acredita que Deus vai fazer milagre, se às vezes você não acredita que Deus vai mudar a tua sorte, às vezes você está mergulhado em algum problema que você acha que nunca vai passar, Deus está dizendo pra você hoje que Ele vai calar sua boca, Ele vai calar sua mente porque Ele luta por nós. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nessa guerra espiritual nós não estamos sozinhos de forma alguma. quanto maior for o excesso dos inimigos mais Deus nos diz nessa peleja você não tem que pelejar. Eu vou pelejar por você. É por isso que não adianta a gente brigar. É por isso que não adianta a gente se exaltar. Não adianta a gente esperar no amigo deputado, no amigo senador, no amigo governador porque essa peleja é uma peleja dele. Um dos textos mais lindos da Bíblia está em Isaías 64,4 onde está escrito desde a antividade não se viu nem com os ouvidos se ouviu um Deus como este que trabalha por aqueles que nele esperam. Você espera em Deus Ele está trabalhando por você. Você espera nele Ele está trabalhando por você. E quando Deus entra em ação o diabo tem que correr. Quando Deus age os demônios batem em retirada. Quando Deus esteve a sua mão é porque o dia e a hora da nossa vitória chegou. Você que veio aqui hoje e que talvez esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Quem sabe você esteja sem saída. Você está olhando para alguma situação na sua vida e não está vendo resultado. Você olha para a direita olha para a esquerda olha para a frente olha para trás e você só vê a diversidade não vê saída não vê escape mas hoje dê ouvidos a voz de Deus Ele está dizendo meu servo minha serva não pare não recue persevere não desista marche caminhe Deus dê um passo a frente porque eu sou contigo eu sou o teu Deus eu vou te ajudar eu vou te abençoar é só você ir um pouco mais adiante Deus está dizendo para nós hoje continuem nesse caminho perceberem nesse caminho vão um pouco mais adiante e Moisés depois que disse essas palavras de confiança e esperança que nós lemos lá em Êxodo 14 ele foi clamar a Deus porque assim você chega para uma pessoa não é que diz assim vai dar certo porque meu Deus botou a mão depois você vai chorar nos pés dele Senhor eu disse que ia dar certo Senhor Senhor falei isso com minha mãe ou outra exatamente mãe calma que Deus está no controle fulano calma que Deus vai eu não sei a saída que ele vai arranjar não mas ele vai arranjar eu não sei o que Deus vai fazer mas ele vai fazer depois você vai para os pés dele a Bíblia não diz quanto tempo Moisés clamou a Deus ao céu porque muitas vezes só dá tempo de passar um e-mail de passar um e-mail espiritual pedindo ajuda do céu não dá para você ficar ó Deus eu sei que Moisés não tinha muito tempo porque o exército de faraó estava chegando ele parou ao invés de se desesperar quando você olhar que o tempo é curto e que a situação é impossível ao invés de você colocar suas emoções à frente e se desesperar faça como Moisés Moisés largou tudo e foi clamar a resposta de Deus ao clamor de Moisés é emocionante ele diz Moisés por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marcham Deus está dizendo para você hoje vá um pouco mais adiante e você vai ver o que eu vou fazer vá um pouco mais adiante e eu vou calar a sua boca eu vou mudar a sua mente para que você nunca mais duvide do que eu vou fazer vá um pouco mais adiante em outras palavras Moisés diz para eles que não fiquem parados que não recuem diz para eles não desistirem diz que eles devem continuar e Deus disse a Moisés e tu Moisés estende a tua vara sobre o mar e divide-o para que o povo de Israel passe pelo meio do mar a pé de chuto você já se viu numa situação dessa? você olha para frente o problema olha para trás o problema você diz e agora? como é que eu vou sair dessa situação? ao invés de você chorar se desesperar e se fazer de coidadinho você clame a Deus como Moisés que vai chegar na hora que Deus vai dizer para você para de clamar telefona para não sei quem para de clamar vai num lugar falando de tal para de clamar porque eu vou mandar aqui na sua porta a solução para de clamar porque eu ouvi e vou me levantar para resolver esse problema essa é a ordem de Deus para você meu irmão você chegou aqui desanimado muitas vezes chateado veio aqui dizendo Deus eu preciso de uma palavra hoje e a palavra que Deus tem para você hoje é essa marche continue vá um pouco mais adiante não pare não recue não desista não entre na caverna marcha porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e Moisés veio estendeu aquela vara sobre o mar e diz a palavra de Deus que Deus mandou um vento oriental e à medida que o vento começou a soprar as águas começaram a se mover e o mar começou a se abrir esse é o vento que abre que abre porta onde não há porta que abre caminho onde não há caminho esse é o vento que Deus prepara para o seu povo esse vento está soprando aqui hoje a teu favor hoje Deus mostrou já mostrou o que vai fazer eu creio e com os olhos espirituais eu posso ver Deus abrindo caminhos eu coloquei essa imagem porque aquela parece muito antiga aquela parece que não tem nada a ver conosco mas Deus pode fazer isso aqui hoje ela é atual Deus vai abrir caminhos não tem caminho Deus vai mudar pessoas que você acha que nunca vão mudar Deus vai colocar coisas na sua vida que você achou que nunca ia ter quando uma pessoa está em dificuldade ela pensa que vai encontrar ajuda em um desses seres muitas vezes e lá eles dizem que a pessoa está com os caminhos fechados eles dizem que você precisa fazer trabalho comprar material você paga para abrir os seus caminhos perguntem a quem já frequentou olha você tem que comprar uma garrafa de cachaça não sei quantos charutos não sei quanto não sei mais o que e depois você traz que eu vou fazer a oferenda você paga para abrir os seus caminhos mas hoje você não vai pagar nada você não precisa acender vela você não precisa matar galinha não precisa matar bode não precisa fazer a oferenda porque é o vento de Deus que sopra aqui nesse lugar hoje que Deus está abrindo um caminho para você o nosso Deus ele abre caminho sem você precisar se você subir longe ele abre mas se você não subir e orar e clamar por ele ele abre as águas estão se movendo e a tua vitória está chegando ao mover de águas da parte de Deus aqui nesse lugar hoje e ele vai abrir esse mar para vocês voltando a poesia e ao povo de Israel o vento soprar e de repente aparece a terra seca eu vou até voltar olha aqui aparece a terra seca estudiosos já fizeram pesquisas cientistas tem um negócio lá da Nacional Geográfico que eles dizem que isso existiu mesmo mas eles chamam de um fenômeno fulano de tal e um fenômeno mas ninguém diz que não existiu ninguém você pode ver qualquer documentário é, tem razão aconteceu mas não foi Deus foi isso assim, assim é, a Praga de Cafanhoto existiu mas não foi Deus foi ninguém diz não isso não aconteceu voltando a Moisés né onde é que eu estava é o de baixo né minha filha aparece a terra seca de repente se forma um caminho de terra seca no meio do mar as pessoas perguntam por que que você quando prega você diz sempre a Bíblia diz isso está escrito na Bíblia porque se eu Mara disser que foi a revista que foi o jornal que foi a Mara que falou eu posso mentir mas quando eu digo que foi a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é verdade pura a minha Bíblia diz que tudo que eu puser a minha mão Deus vai abençoar a minha Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora é por isso que tem que citar aqui não tem mentira na Bíblia não tem conto de fadas é verdade que liberta as águas se fizeram parede à direita e parede à esquerda eu quero ver qual é o engenheiro que com toda a tecnologia no século XXI consegue fazer no mar uma parede de água como? consegue transformar água em parede mas Deus transforma é que é pra nós vermos que Ele é o Deus do impossível e Ele diz mais haverá impossível pra mim você que tem perguntado como é que o Senhor vai resolver esse problema até quando Senhor eu vou nisso como é que eu vou sair dessa situação Deus está dizendo pra você que aquele Deus que transforma água em parede Ele vai transformar a sua vida Deus faz água virar parede sabe pra quê? pra você avançar pra você passar pra você não desistir pra você avançar pra você ir um pouco mais adiante e ver o que Deus vai fazer e quando o povo de Israel viu as águas formarem parede à direita e parede à esquerda eles entraram quando eles entraram o anjo do Senhor que ia à frente do povo passou pra retaguarda a coluna de nuvem ia à frente do povo passou pra retaguarda agora imagina era isso aqui agora você imagina o que o inimigo tinha pela frente o anjo do Senhor e a coluna de nuvem quando você vai andando o inimigo também tenta te acompanhar ele quer te pegar se ele pudesse ele te destruiria mas quando ele vem ele encontra o anjo do Senhor e a coluna de fogo e volta pra te guardar porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam e os livra é assim que acontece quantas vezes toda vez que eu vou ao rio que eu encontrei uma praça que é até muito famosa e quando a gente passa lá tem sempre um monte de alguns drogados algumas coisas eles sempre olham pra mim e me param olham por mim ou então começa a me cercar o diabo sabe quem é você ele sabe que a mão de Deus está sobre você ele sabe ele reconhece quando Jesus por que que todo mundo sabe por que subiu quando Jesus descia do monte preste atenção quando você for ler a Bíblia você presta atenção quando ele descia do monte ele vinha descendo os demônios vinham pro pé do monte filho do Deus altíssimo por que vieste nos aborrecer antes do tempo e eles ficavam desesperados porque a glória dele aparecia é por isso que a gente sobe monte que a gente olha de madrugada a Bíblia diz aqueles que me buscam de madrugada me acharão e durante toda a noite diz a palavra de Deus que um não se chegou ao outro dentro dos carros e cavaleiros de faraó e nem o povo de Israel só Deus faz isso preste atenção porque o povo de Deus ia a pé os soldados de faraó tinham carros e cavais agora imagina você andando a pé com o menino com o velho com o carca você a pé agora menino agora segurando o velhinho com o menino você a pé e o faraó atrás com o carro cavalo e cavaleiro e mais eram soldados não tinha menino e nem tinha velho só tinha um forte valoroso já pensou você andando atrás a pé atrás e atrás de você o inimigo com carro e cavalo isso aconteceu com o povo de Israel mas os inimigos nunca o alcançaram e Deus está dizendo para você para você não ter medo porque o inimigo não vai te alcançar ele não pode tocar em você ele não pode tocar no teu filho ele ronda ele ronda ele ronda mas ele não pode te tocar eu e a Luísa tivemos uma visão quando a gente orava na sexta-feira passada ou na quarta nem lembro primeiro a Luísa viu ele fazendo assim nas grades aqui em cima do café depois quando enquanto ela contava Deus mostrou a mesma visão ele ronda ele tenta mas ele não pode ele não tem horta até os cabelos da tua cabeça estão cortados se Deus não permitir ele não pode entrar ele não pode fazer é por isso que a gente tem que orar o exército de faraó chicoteava os cavalos para que corressem mais mas eles não chegavam perto do povo de Israel você imagina o desespero deles olha lá carros, cavalos, cavaleiros e eles chicoteando não pode não pode os cavalos correndo e trata de alcançar o povo de Israel e quando o exército de faraó se aproximava perigosamente então Deus mandava um anjo mecânico porque isso aqui está na Bíblia né como assim porque o anjo afrouxava e tirava as rodas do carro dos carros do exército de faraó lá no versículo 25 do capítulo 14 de Jesus assim e Deus fê-los andar dificultosamente só Deus pode fazer isso ele chicoteava os cavalos ele chicoteava vambora 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 mas foi a mão de Deus o inimigo nunca vai te alcançar nunca nunca às vezes já mas a gente dorme e o diabo não dorme mas está aí a resposta ele não tem ordem para tocar em você enquanto os egípcios iam colocar roda apertar parafuso o povo de Israel dá um passo à frente era Deus trabalhando por eles e Deus está dizendo hoje eu estou trabalhando por você não se preocupa enquanto você dorme Deus está trabalhando Deus está desmantelando e desfazendo as arapucas dos seus inimigos para que elas não te atinjam não te alcancem o povo de Israel já ia longe porque nós estamos sempre à frente do inimigo sempre o povo de Israel ia longe mas como o exército de faraó chegou ao mar Deus então mandou o vento que fecha para quem crê nele Deus manda o vento que abre ele abre porta ele abre caminho onde não tem caminho mas para aquele que te persegue para o teu inimigo Deus manda o vento que fecha e lá em Apocalipse está escrito que a porta que Deus fecha ninguém abre para você Deus manda óleo e promessa para você é unção e graça mas para o seu inimigo é vento que fecha aí quando Deus chamou o vento que fecha o mar foi voltando ao seu normal e o exército de faraó olhou para trás e quando viram o mar se fechando eles caíram na realidade e gritaram está lá na Bíblia o Senhor peleja por eles aleluia aleluia a Bíblia não diz que todo mundo um dia vai reconhecer que só o Senhor é Deus só o Senhor eles reinaram na hora da morte eles reconheceram o Senhor peleja por eles eles só desistiram ali naquela hora quantas pessoas vizinhos teus até parentes colegas de trabalho de repartição estão gastando dinheiro nesses lugares para fazer despacho de trabalho contra você colocando despacho na esquina para te prejudicar mas vai chegar o dia em que o próprio responsável lá pelo terreiro vai dizer para quem está fazendo trabalho e mandando para mim e para você não adianta não adianta fazer nada disso porque o Senhor peleja por ele e por ela e ele vai dizer você está perdendo seu tempo vai ficar sem um centavo vai perder tudo mas você não vai conseguir vencer ou vencer porque o Senhor peleja por ela ou por ele eu sei que hoje no seu local de trabalho na sua vizinhança aonde quer que você ande tem sempre alguém que não gosta de você e de mim de graça de graça outro dia eu cheguei lá no meu prédio e eu vim entrando teve um homem que me parou olhou para mim e disse é você que mora no primeiro andar aí eu encarei olhei sou eu seja muito bem-vinda mas o diabo queria me afrontar ele não falou para rir para brincar não é você que mora no primeiro andar eu falei sou eu aí ele seja muito bem-vinda mas eu sabia eu falei Jesus aí vem com a cara de endemoniado aonde quer que a gente esteja tem sempre alguém que não vocês já repararam isso tem sempre alguém que não vai com a tua cara de graça mas não é esse alguém a bíblia diz que nosso inimigo não é carne nem sangue voltando ao texto enquanto aos cavalos e cavaleiros de faraó quando eles quiseram voltar eles foram engolidos pelas águas do mar vermelho enquanto eles boiavam nas águas do mar vermelho carros, cavalos e corpos de egípcios lá do outro lado do mar o povo de Deus cantava o povo celebrava aquela vitória e nesse momento acontece algo ali que nos chama atenção e é uma advertência e uma exortação para muitas pessoas Miriam era serva de Deus e a alegria era tão grande que ela disse eu vou comemorar tocando tamboril e ela tocou e dançou sabe quantos anos tinha essa jovenzinha que fez tudo isso após atravessar a perna vermelha todinho e tem gente que ainda reclama do tamanho da volta 99 anos eu disse 80 e tanto mas eu menti 99 anos de idade está lá na Bíblia mas a Bíblia diz que os que esperam o Senhor renovarão as suas forças tem gente no mundo com 20 anos que anda encurvado arrasado de cabeça baixa mas tem crente na igreja de cabelo branco que pula grita canta dá glória a Deus igual a Miriam se você é discípulo de Jesus Cristo e não se alegra na presença de Deus você precisa aprender com Miriam sabe quem é ela? aquela que resgatou o irmãozinho Moisés né que foi perguntar a senhora lá a egípcia a filha de Faraó quer que eu vá arranjar uma alma hebreia pra ele? glorifique a Deus como Miriam em sua vida alegre-se no Senhor e vá um pouco mais adiante não pare vá um pouco mais adiante Jesus não está dizendo pra você hoje olha meu filho você caminha que lá no céu eu vou te dar uma recompensa não ele só está dizendo pra você hoje vá um pouco mais adiante Lourão vá um pouco mais adiante Vera só um pouco mais adiante e você vai ver de onde você está agora pode ser que você não esteja enxergando o que Deus tem pra você mais à frente é bem capaz mas a verdade é que o povo de Israel atravessou o mar porque ele não parou quando eles viram aquele mar alguns disseram gente é hora de voltar aí quando olharam pra trás que viram os carros de Faraó pronto aí chegaram pra você escuta não tinha sepulcro pra gente morrer não que brincadeira é essa tem gente aqui debaixo de uma nuvem mas Deus te diz que você não está sozinho vá um pouco mais adiante porque ele vai transpor esse mar pra você e lá do outro lado você vai cantar e dançar como Miriam faça como Jesus vá um pouco mais adiante se Jesus tivesse desistido quando ele estava suando sangue quando ele estava com medo e dizendo Senhor se for possível passa de mim esse cais e eu imagino a pressão diabólica em cima dele aí ele parou e pensou não Senhor mas seja feita a tua vontade quantas pessoas aqui hoje querem ir um pouco mais adiante de sua vida espiritual refita sobre isso em oração e consagração e na comunhão com os irmãos e com Deus dê um passo a frente na sua vida espiritual nada vai te deter você vai avançar porque depois da batalha Deus te coroará Jesus foi mais adiante e Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome e ao ouvir o nome de Jesus todo joelho se dobrará tudo porque ele deu um passo a frente ele foi um pouco mais adiante na hora da dor na hora do desespero na hora da coisa mais difícil ele não ficou puxando os cabelos e nem chorando nem se desesperando e agora o que é que vai ser de mim? Deus me abandonou não ele tinha certeza de que Deus de que Deus não tinha abandonado vamos orar eu acho que acabou acabou Jesus querido muito obrigada Senhor porque a tua misericórdia dura pra sempre Senhor obrigada Pai porque tu nos disse nessa manhã Senhor que não é preciso andar muito nessa jornada pra ver o que tu vai fazer não Senhor tu manda que nós possamos ir um pouco mais adiante e tu vai começar a descortinar aquilo que tu tens pras nossas vidas Senhor Pai que sobretudo nós tenhamos paz e conheçamos a vida abundante que tu tens pra nós dá-nos alegria Senhor Pai o teu povo é um povo alegre Senhor o teu povo Senhor é um povo Pai que não desiste o teu povo é um povo que tem esperança Senhor glorifica o teu nome em nossas vidas Senhor obrigada Pai obrigada pela ida ontem obrigada Senhor por esse culto obrigada pelos louvores obrigada por que tu recebeste a nossa oração nessa manhã Senhor obrigada por que tu ainda mostras a fumaça Senhor chegando as tuas darinas obrigada por que tu estás à frente desses propósitos que vamos fazer esse ano Pai porque Senhor tu tens planos grandes pra nós Senhor muito obrigada Senhor eu te louvo desde já em nome de Jesus amém